Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Segundo vídeo aqui, a gente já vai começar aqui já na partida Segundo vídeo de hoje, do dia 18 de outubro E eu já vou começar aqui um Contra Squad, galera, pra falar aqui a respeito do Contra Squad E do próximo Diamante Royale que vai atualizar hoje, mano Falta menos de 16 horas no momento da gravação desse vídeo Pra tá atualizando aí o Diamante Royale, mano E a gente já sabe o que que vem, hein? Tem um super clipe aqui no vídeo que eu vou tá mostrando aqui pra vocês Depois dessa partida aqui, pra vocês verem aí, cara Que clipe muito massa, mano Esse que saiu Aqui, mano, no Contra Squad, vocês notaram que aqui mudou, né? Agora tem as novas armas Tem a G18, tem a Kar98 A N94, mano, que não tinha Além, é claro, do cogumelo Baixou os preços do gelo, né? Na próxima partida eu já vou mostrar aqui, na próxima queda Eu vou mostrar pra vocês o preço das coisas, como baixaram Diminuiu bastante o preço Isso ficou muito da hora, mano Porque agora ficou melhor, né? Mais fácil pra você comprar as coisas Ficou bem bacana, velho Eita, nossa, meu parceiro aqui já caiu aqui Já capotou aqui pra alguém aqui Deixa eu erguei ele aqui Enquanto os caras tão trocando ali Trocando o soco ali Eu vou erguei ele aqui, né? Caiu um Bota esse aqui agora Calma aí Aí, já foi Já foi a queda Mano, o time aqui O time tá bom, hein? Ei, caraca, troquei arma Aí, o time tá bonzinho Então, ó, aqui, ó Chegou a UMP A M60 A UMP 800 de diamante, mano Até que tá 800 de dinheirinho, né? Vou pegar ela aqui, mano Vou fazer um teste, ó Também tem agora o colete Colete baixou o preço, né? Foi pra 800 Cucumelo 100 Tudo aqui ficou 100, ó Granada, gel Tudo por 100 Isso é muito da hora também Muito bacana E essa área aqui maior, né? Que os caras fazem aqui pra pular Aqui tem um bugzinho Que o cara faz e pula ali Mas não deu de fazer ele com os caras, não Vamos nessa, então Vamos chegar aqui mais Vamos tentar ganhar essa queda aqui Pra eu mostrar pra vocês o clipe, mano Que saiu Lá no Free Fire em Indonésia Eu acho que foi onde foi que saiu O clipe muito da hora Muito top, mano Que mostra ali aquela caveira Mano, que skin aquela Do Diamante Royale, cara Lá vai o cara gastar dinheiro agora Pra comprar aquela skin Que a skin ficou muito show, velho Muito show mesmo Aquela skin tá da hora demais, mano Ué, cadê os caras, mano? Os caras sumiram Estão tudo aqui embaixo, ó Vou liberar dano só aqui Que é pra eu ganhar aqui um Trenzinho de dano, né? Tem dois Eles devem estar lá dentro da casa Ó, lá estão de car 98, eu acho Ou é car 98? É, só pode ser car 98, né? Pelo dinheiro que deu no começo ali Opa Tá aqui embaixo Vou ir por aqui Que eu acho que eles estão aqui embaixo Só pode estar ali embaixo X der a volta, hein? Pois é, cara O clipe Nossa Que clipe foi aquele, mano? Tô ansioso já pra terminar essa partida aqui Pra mostrar pra vocês Porra, os caras sumiram Aí, matou Falta só mais um Já era, matou Tava ali embaixo mesmo Comenta aí, galera O que vocês acharam Desse novo modo aqui Cara, eu vou de AW? Eu vou de AWM, mano A SCAR, mano A SCAR A SCAR Tá, tá Tá feroz ela, hein? Vou nem comprar colete melhor Vou só pegar a SCAR mesmo Porque a SCAR Tá tirando dano, velho Ela tá grudando De um jeito, mano Que eu só tô levando na cabeça Os caras de SCAR Só levam na cabeça Dá Deus, cara Meu filho Tem um ali em cima O cara se trancou Todo aqui, ó Pô, cara O cara movou minha kill, velho Agora eu vou correr atrás Que eu vou tentar matar Primeiro que esses caras, velho Porque os caras tão matando tudo, velho Não tá sobrando nada Ah, não dá não, velho Achei que dava Se pulasse de cima Que eu se dava Mas não tá vendo, não Pegar um de bocão aqui Quer ver? Vou trollar Vou trollar Deve ir pra cá Cadê ele Cadê ele Achei já um gelo aqui dele Matei pelo menos um Boia Olha, cara A CG15 também voltou Olha, mano Essa arma é muito louca Olha só É muito boa, velho Essa arma Pena que eles tiraram ela Só colocaram agora só aqui, né Na partida não tem mais ela Mas ela é muito boa Galera, agora eu vou estar mostrando aí pra vocês O clipe Mano do céu Que clipe top, velho Olha só Confere aí o clipe E me fala o que você achou desse clipe no final do vídeo Beleza? Eu vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri